Inclusive é também a necessidade que há pouco o professor Calpao Conin Silva teve o cuidado de dizer de aumentar o número de setantes que refletiu um aumento de cerca de 30%. Houve claramente algumas necessidades em termos logísticos para privilegiar as condições quer de todos os participantes, quer do público em questão. E uma das questões importantes é claramente a Avenida das Tílias que sofreu uma melhoria, a Avenida das Tílias tem um pavimento neste momento que vai dar condições melhores para todos os participantes e para todo o público. Os setantes também sofreram algumas alterações que são importantes e que são interessantes tendo em conta algum feedback que foi refletido ano passado. Há cerca de 25 setantes totalmente abertos, ou seja, onde o público poderá entrar e ter uma interação com os próprios livros. Os próprios passadiços que melhoram as condições para o público com mobilidade reduzida foram melhorados e foram aperfeiçoados para que possamos ter melhores condições para todos os participantes. Outra das questões também é o reforço da iluminação. A iluminação da Avenida das Tílias foi reforçada para o dobro das condições que tiveram em 2014. Para além disso, também a própria restauração terá pontos diferentes, pontos completamente diferenciados, pontos apenas de comida, pontos de bebida, para criar também uma área que seja uma área que ative as pessoas a estarem presentes na Feira do Livro no âmbito da restauração. Uma das condições também importantes foi aumentar um pouco o horário, ou seja, durante a semana, de segunda à sexta, há a antecipação de uma hora, não abrindo às 16, mas passando a abrir às 15 horas. Tchau. 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 Tchau.